Fala, galera! Bem-vindos ao hotel! Ah, hoje eu tô brava, né, Joyce? Hoje eu tô brava! Vocês estão no IED. O que que é isso? É AD. É AD na distância. Ela tava respondendo agora a chamada no IED. Presente, professor! Vocês estão na minha escola. Tá. Vocês estão na quinta série. Quem não passar de ano vai virar um ovo cru. Você tem noção o que é o ovo cru, Paella? O que é? É um ovo cru. Vai virar no copo um ovo cru, vai virar. Ah, vai virar. Eu acho que ia me tornar um ovo cru, entendeu? Não, você vai virar no copo cru. Eu vou beber um ovo cru. Vai, é nojento. Eu não sei. Nossa, vocês comentaram da última vez. Aluninhos, qual o coletivo… Ó, você não pode deixar o amiguinho ver, porque o último que perder, quem reprovar dos quatro, vai ser quem vai tomar. Eu sou muito competente. Eu sou muito ruim. Qual o coletivo de camelos? A, gromedário. B, cáfila. C, manada. B, vara. Qual o coletivo de camelo? A, gromedário. B, cáfila. C, manada. B, vara. Amiga, coloca a sua resposta. Ah, então eu vou colocar. Calma aí. Meu Deus. Pode virar. O que elas colocaram, Joyce? Coloquei C, manada. C? Coloquei B. Você? A resposta correta está B, cáfila. Eu achei que era uma pegadinha. Um ponto pro Fael, um ponto pra Camila. Cáfila de camelos? Acho que é. É. É filmar nada de boi, não é? É, é. Mas achei que seria também, certo? Ah. Silêncio! O polígono com o menor número de lados é o triângulo. A, verdadeiro. B, falso. Falta em virar. Verdadeiro, verdadeiro, o que você colocou? Falso. Falso e falso. A resposta correta está verdadeira. Uh! Ok, ok. Ok. Tá no cara do jeito. Eu pensei tipo num circo, porque não tem lado. Mas o polígono é mais de um lado, viu? Eu também pensei nisso. Viu? Eu pensei mesmo que isso. Vai pra minha, Camila. Olhe, lado. Olhe, lado. Qual a capital de Roraima? A, Boa Vista. B, Rondônia. C, Amapá. D, Porto Velho. De onde que é? Eu já fui pra lá. Roraima. Roraima. Vou repetir. A, Boa Vista. B, Rondônia. C, Amapá. D, Porto Velho. Podem virar. Coloquei A. D. É A. É A. Ah! Só põe pra ela e pra ela. Eu já fui pra ela. Falei, Rondônia, vem pra ela. Pode ser de rádio. Não, mas não. Deixa eu te falar. Aí não tem a resposta, né? Tem. Corta? Não tem que falar. Cuidado. Desculpa, né? Mas eu não digo que não. Qual desses meridianos abaixo corta a cidade de Macapá? A, Trópico de Câncer. B, Trópico de Capricórnio. C, Linha do Equador. D, Nenhum. Amapá? Amapá. Qual desses meridianos abaixo corta a cidade de Macapá? A, Trópico de Câncer. B, Trópico de Capricórnio. C, Linha do Equador. D, Nenhum. Nenhum. Podem virar. Nossa, eu não coloquei. C, quer dizer? C, quer dizer? Tá indo, não? Vira. Equador. C, acertado. Ai, droga! Não quero beber ovo! Eu já tava se pintando. Como está a pontuação? Eu tô com um ponto. Assistente de zero, como está a pontuação? Pra Camila… Pra Boca. Boca da Vista, três pontos. Thaylise, um. Thayl, dois. E Camila, dois. A Thaylise, até agora você tá perdendo. E o ovo daqui tá bem nojento. Ai, que bom. Qual nome se dá a mudança do estado gasoso para o líquido? A, vaporização. B, condensação. C, solidificação. D, fusão. Volto. Repete. Qual nome se dá a mudança do estado gasoso para o líquido? A, vaporização. B, condensação. C, solidificação. D, fusão. D, fusão. Acho que alguém errou. Eu, né? Resposta correta, isso é condensação. Essa vale dois pontos. Nossa, eu quero um piano. A palavra biquíni é classificada como… Paroxítona. B, oxítona. C, proparoxítona. D, titongo. Pode falar? Calma aí. Calma, eu quero só que você repetisse. A palavra biquíni é classificada como… Paroxítona. Oxitona. Proparoxítona. Para ser nerd do jeito que você tá falando. Mas eu não sei o que falar. É oxítona, paroxítona e proparoxítona. Eu sabia que eu queria saber a mesma coisa que funciona. Ela é paroxítona. Paroxítona. Todo mundo ganha dois pontos. Uhul! A lua é um astro iluminado. B, uma estrela iluminada. C, um astro luminoso. D, uma estrela luminosa. Peraí, pode diminuir a lua. A. A. C. C. Astro iluminado. Coloquei A. C. As duas acertaram. Uhul! Astro iluminado? Um astro iluminado. É o sol que ilumina a lua. É o sol que ilumina a lua. Aí dá sombra, gente. Ela não é sombra. Nossa, você é muito burro. Essa é a sugestão, hein, Gabi? Minha filha, se eu não tirasse 10, era um mês de cachorro. Minha filha, eu tinha que chorar acima da mesa, senão meu pai me deixava... Eu sempre ficava de recoração. Eu peguei umas três na vida e chorei de inteiro. Sua face! Eu ficava em todas. Eu peguei duas na vida. Eu chorei o dia inteiro quando eu peguei. E a Camila que faz medicina, gente? Tinha. Tinha. Tá bom. Passei um terço da metade de um mês no litoral. Quanto tempo eu passei? A, dez dias. B, cinco dias. C, quinze dias. D, sete dias. Cinco dias. Cinco dias. Todo mundo acertou. Um ponto e meio pra todo mundo. Mas vocês sabiam? Um terço. Quase que eu peguei. 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 Ai, gente, me sentindo muito na escola. Na numeração romana, qual letra representa o número cinquenta? A, C, B, B, C, X, D, L. Podem virar. Calma, eu tô com o B. Vira. Eu acho que é L. Eu coloquei B. Eu coloquei B. Só ela que acertou. Cinquenta L. Tô gostando de ver, Aluninhos. Essa vale cinco pontos. Meu Deus. Ai, meu Deus. Cinco. Tudo pode mudar nesse jogo. Quem criou as religiões? Centro-Sul, Amazônia e Nordeste. Não vou repetir, porque vale cinco pontos. A, Pedro Álvares Cabral. B, Pedro Luiz Gabriel. C, Pedro Pinchas Geger. D, Pedro Franco Albertini. Nossa, não tenho a verdade. Então chuta. Você vê aqui letra mesmo? Deixa ele escrever. Vai, vira. Pode virar, gente. Ai, você tá. Vira. Eu acho que é G, G. Coloquei R. Você trouxe cinco pontos pra ela e cinco pontos pra ela. Eu chutei! Eu sei, gente. Gente, eu coloquei D de V. Pedro Pinchas Ginger. É G, G, não. Quanto está a pontuação? Ó, a Gabi está com 15. A Thaís está com 6,5. Tadinha. Tadinha. O Fael está com 6,5. Tadinha. O Camila estava com 6,5, mas agora ganhou 5. Então ela está com 11,5. 11,5. Essa vale 10. Pô, meu Deus. Ah, não, sacanagem. Isso que eu lutei até que estudei no ano inteiro. Essa vale 10. Eu preciso acertar essa. Pô, eu tô com 7. Senão o ovo vem pra mim. Ovo vem, ovo vem. 6, 7. Eu estudei o ano inteiro a todos. Ela está brigando aqui, G. Tem uma que era 2,5. 1,5. Que uma que valia 1,5? 1,5. 1,5. 1,5. 2, 3, 7. 1,5. Você está contando como? Não. Vira. Se contente. Entendi. Essa vale 10 pontos. Quantos pontos vale, G? 10. Em inglês? 10. Qual o maior divisor comum entre 108, 72 e 48? A, 4. B, 12. C, 2. D, 15. Olha aí que virar. O que você colocou? 12. 12. Vira. 12. Todo mundo ganhou 10 pontos. Êêêêê! Eu acho que foi melhor mais pra cima, né? Última! É a última, Joyce? Última. Última. Quantos pontos? Será que eu já mostro pra eles o ovo antes? Vou mostrar, né? Ai, credo. Obrigado, Joyce. Você é perfeita, Joyce. Olha. Deixa eu sentir. Ó, é uma sacada. Ó! Ah! Ainda bem que eu não tenho olfato, porque eu sou rinite pura. Eu acho que eu tomo fácil, sabia? Eu sou sinusite, rinite. Não. Essa vai valer 5 pontos. Se eu ouvir um pio, vai ter menos um ponto. Na sequência, 64, 32, 16, 8 e 4. Qual é a regra para descobrir o próximo número da ordem? A. Subtraia 8 do número anterior. B. Divida o anterior por 2. C. Divida o anterior por 4. D. Multiplique o anterior por 2. Pode virar. B. 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 Eu errei, ia ser. Vocês falaram antes? A resposta certa está B. Divida o anterior por 2. Gi, essa valeu 5. Por favor, quantos pontos os aluninhos estão? Ó. Gabi, final de ano, quanto ela tirou? 30. Eu que perdi. 30 pontos. Êêêêê! Quanto tirou Thaís? Thaís, deixa eu ver o meu nome… 21,5. 21,5. Quanto tirou a Camila? Camila, 26,5. Quanto tirou Thaiel? 21,5. Tá embatado? Não, eu não acabei de errar essa. Eu acordei, a gente estava igual. Os dois errou. Ele errou essa. Eu errei essa. Eu errei essa. Então, 16,5. Eu que perdi. Ah, mas é muito de boa. Ah, super. O quê? Ó, gente, não é de boa. Estuda. Viram estudando. Eu achei muito de boa. Tchau. 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 Tchau.